Fala ai pessoal aqui quem fala é o FrankyGames, estamos aqui com mais um vídeo e hoje aqui pessoal vou estar trazendo um react aqui, nunca fiz isso e também com o clan do TS que apresenta ai clan bora fazer um react aqui da mulher da peitona bora simbora Número 86 vamos ver é ele mesmo como é que é seu nome? Alex a quanto tempo você joga crossfire? eu to sempre ponendo o bicho já é de 4 anos acho que merece né dá uma renovada ai, qual a arma que você quer? ele é M14 pra dar aquela pelada o bicho é M14 pra jogar 4 anos bota ai resta ai filma de gato bota ai resta ai filma de gato bota ai resta muito rápido é uma música ah ganhou uma pá gravo aqui filho gravo aqui filho deu pela preta eu vou chamar agora aqui ao palco ele ganhou o que? ele que representa a Red Zero vocês passaram ali no estande da Red Zero pode vir aqui do meu lado é Red Zero caralho pô eu quero saber do código como vocês já devem saber é se vocês não viram aquele estande ali da Red Zero é eles que tem um curso você faz curso né uma das maiores escolas do Brasil de games, arts super legal essa pá eu não vou negar não mas eu tava aqui pá 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 eu coloquei acaba a tempura entrando na live bora tudo vai lá um pá 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 o grave é dia eu me assinei meu eu me assinei eu me assinei eufulo olha aqui até tem Uber um dele que cara amando ele levantou está comendo DISROOP омendo já tá comendo já tá comendo já tá comendo ae você escreveu um O bicho tá com a prima dura Tá com o Paulo do cara, tá com o comentário Tá com o Paulo do cara Tá com o Paulo do cara A Paulê tá olhando Duinho tá no puto perto da nega O bicho deu ai duro O bicho deu ai duro O cara tá de mal Caramba E pra eu ser? Pera velho, tem uma grama Tá na casa Poca, velho A boca Tá ele tá Ele bem Tá Ele também Cai Eita Pô cara pega o mazim Eita Pô cara pega o mazim Essa é a primeira, faltam duas, olha o Rilzão tentando dar aqui pra frente ao outro, nesse décado ainda tem uma festa no Flamará, Rilzão na Lua é lançada, e descuenta na casinha, Maroto Méti atrás do bombe, que bala do Méti pode finalizar agora a equipe da Remo Brave, sobrada pelo do bancada, é a reajada pra cima dele, ele vai só trabalhando o Méti, ele vem no bancada, a equipe da Remo Brave se sagra a grande campeã dessa temporada do Flash Fire Elite League, e sim, vai para o CF, Estados na China representaram o Brazuca, por isso, da cinza surge a Fênix, que é a Remo Brave,